Como é que é maldinha? Mais uma semana do Warzone em Portugal! Espero que tenham gostado do último vídeo. Hoje vamos trazer uma coisa diferente, ok? Vamos trazer um throwback da Operation Monarch, a operação do macaco e do gorila e do corcodile aquele do King Kong e do Godzilla. Vamos ter aqui duas gameplays a correr ao mesmo tempo, ok? Com um jogador profissional que ganha dinheiro com isto e um jogador casual que vem cá de vez em quando. Isto são duas gameplays espetaculares. Portanto já sabem, fiquem para assistir o vídeo. Aí do vosso lado direito em baixo tem uma cena que diz subscribe, subscreve o canal, dá like se faz favor. Se queres continuar a ver estes vídeos faz isso. É obrigatório então, a conversa é esta. Vamos lá mostrar um bocadinho quem são eles, ok? Posso dizer que são os dois fora de Portugal continental? E esta agora? Agora é que esbaralhei aqui o sistema. Bem, bora lá maltinha! Warzone em Portugal, já sabem o que é que nós fazemos aqui. Mostramos gameplays completas de grandes jogos. Temos aí umas novidades a aparecer brevemente. Fiquem atentos às redes sociais. Desde Instagram e Tik Tokis, ok? Portanto maltinha, vamos lá passar para o vídeo. E vou vos mostrando quem é. Ok? Vamos ver quem é. Parece que eu prometo jogar melhor. O que é que temos aqui? Cubito e Naskelo. Bem, Cubito é um jogador casual, ok? Joga isto na diversão. Depois temos o Naskelo que é um jogador profissional que de momento é coaching da plataforma Legion Farm. Ok? Vamos ver aqui as gameplays. Começamos a ver o Naskelo já a dominar uma equipa com movimentação. Espetacular. 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 Temos o Cubito em cima e o na esquerda em baixo, ok? Vamos falar um bocadinho sobre eles. O que é a Operação Monarco? O que foi a Operação Monarco? Ahn... Epá, foi uma coisa bastante interessante. Houve muita gente que gostou, outras que não gostaram da operação. Era uma operação que contava, apesar de ser em modo de revert. Ou seja, havia revert dos jogadores. Contava os stats para os stats gerais do jogo, do Warzone. E houve muita gente a aproveitar isso para subir um bocadinho o QD e ter mais umas vitórias. Nesse sentido foi bom. Nesse sentido foi bastante interessante. Ambos caíram em pique. Era um do... O... 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 Deste modo de jogo. Passamos agora aqui para o Naskelo. Já leva 7 kills. O Naskelo... O Naskelo... É de momento o top 1 na Ucrânia. Ok. Em Wings. E que tem mais de 40 kills. É um pro player pela Legion Farm. Podem ver que a mira está bem no sítio. Joga PC, rato e teclado. Ok. Já sabem depois vou deixar os links de cada um na descrição. Para vocês ajudarem. Para vocês ajudarem. Dá um apoiozinho. Dá uns followzinhos e uns gostos. Faz favor. A Operação Monarca era muito interessante no sentido que um dos pontos que mais puxou a atenção. Inclusive eu passei lá há algum tempo. Era a questão de tu... Assim que matavas alguém que davas finish. Lançava o pop-up com a Operação Monarca. E tu o apanhares ficavas full-plated. Ou seja... Permitia-te entrar logo noutra gunfight. O mesmo acontecia. Se tu disparasses nos animais índices de estimação. Que lá estavam. No Godzilla ou no Hong Kong. Se disparasses uns tiros também ficavas full-plated. O que ajudava bastante em gameplays de altas kills. E isto era muito interessante. Espetacular aqui a movimentação de uma esquela. Puxar as equipas. Como podem ver está completamente sozinho. Tem 3 jogadores à volta dele. Já limpou dois. Tem mais outras chegaram. E depois isto pingava com o Henry Bird. Assim que matavas que davas down e finish ao jogador. Pingava onde é que estaria o próximo. O que ajuda muito nas iKill games. Durante este mod. Este mod... Tu não. Nós. Nós não comprávamos loadout. Ganhávamos loadout através da barra que está aí na vossa... No ecrã. O objetivo era tu disparares nos animais. Ou apanhares as placas dos jogadores. Os jogadores que já estavam caídos. E a dar uma certa pontuação. E até atingires essa pontuação. Depois receberias um loadout. Ou mochila. Ou máscara. Sendo que o objetivo final era ganhar a streak de cada um dos animais de desestimação. Era um raio do Godzilla e uma pedra gigante do King Kong. O Nascale acabou de ganhar um destes streaks especiais. As táticas que estavam a acontecer aqui é que guardavam estes streaks para o fim. Porque é um streak que tem uma grande área de abrangência. Então a malta aproveitava ao fim. Para cortar rotações da equipa. Aqui já vem 18 kills o Nascale. Impressionante. 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 O jogo começou agora. O jogo começou agora. Gostei do modo. Digam aí nos comentários. Gostaram também ou não. Eu acho que foi bastante interessante. Acho que deviam fazer. Esta forma de ver. De nós darmos down a um jogador. E ficarmos. Imediatamente full plated. Ajuda na continuação do jogo. Não perder o pace. Não perder o ritmo. O loadout aqui tínhamos a XM4. Acho que já tinha levado um nerf mínimo. Agora neste update que houve recentemente. É que levou outro nerf ainda mais. Que atingiu mais a arma. Vai usar o streak agora. Para vocês verem. É o do Godzilla. Ou seja, é um raio. Luminoso. Tanto o do Godzilla. Como o do. O do King Kong. Não. Não tinham grande escapatória. Mesmo dentro de casas. Por vezes atingia. E aqui a questão. Como podem ver aí. Os pontos de XP. A atuar. Foi alguma kill streak. Precision. Ou cluster. Que bateu nos animais. Em desestimação. Uma coisa. Também interessante. É que. Os lobbies. Os lobbies. Não eram. Tão. Suados. Como é. Como é normal. Aqui neste modo. Agora já temos o cobit. E vê-se. Bastante as vezes. Os jogadores. Distraídos. A disparar. Para o Godzilla. Para o King Kong. Para tentar fazer loadout. Ou para tentar ganhar streak. E a malta apanhava as costas. Isto foi ótimo. Houve muita gente. A bater recordes. Pessoais. E. A fazer. Pá. Jogos com. Grandes kills. A pala deste modo. Eu gostei bastante. Pessoalmente. Acho que. Temos o cobit. Já. Consegue aqui eliminar. Três. Já está. Está os três. O cobit. É um jogador. Casual. Ok. Dos Açores. Que. 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 Pronto. Que joga. Que vem cá. De vez em quando. Vem cá. De vez em quando. E joga muito bem. Também. Ok. Já vem. Dezessete kills. Para vocês verem. Aí tal. Eu não sou capaz de fazer. Eu não sou profissional. Não sou capaz de fazer. Jogos com muitas kills. É pá. Não. Olha aí. Vocês estão a ver. O Beach eleva dezessete. E é um jogador casual. Ok. Ninguém paga o cubito. Para jogar este jogo. Enquanto o Nascale. O Nascale. Dá. 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 Dá coaching. Como jogar o jogo. É. É um bocadinho diferente. Mas. A malta tem que. Tem que tirar esse. Enigma da cabeça. De que. Não consigo fazer muitas kills. Não. É só. É só ir para cima deles. É só ir para cima deles. Vocês vão morrer cinquenta vezes. Vão matar dois. Mas ao fim de dois ou três meses. Já vão morrer. Vinte vezes. E matar outros vinte. É a evolução a acontecer. É a evolução a acontecer. Há uns que tem uma evolução natural. Há uns que tem uma evolução natural. Há uns que tem uma evolução natural. E está no. Está no. No sangue. Talente de jogar bem. Há outros que não. Como eu. Que. Pronto. Tem que sofrer para saber jogar isto. E mesmo assim jogam mal. E sou eu. Não. Por isso é que eu estou. Estou a mostrar os vídeos. E ainda estou a jogá-los. É por causa disso. Não. Vinte e três quilos para o cubito. Vinte e três quilos para o cubito. Vinte e três quilos para o cubito. Aqui nota-se claramente. Que esta equipa. Deveria ter. Começado a jogar há pouco tempo. Por favor. Vocês que estão a ouvir este vídeo. Não sejam como estes jogadores. Está bem? Não sejam como estes jogadores. Deem um. Luto ao cubito. Está bem? É pá. Cubito. Queres uma forte? Não acredito. Não acredito. Não acredito. Pá. Sempre eu vi-vos no ar. Tanto do lado do cubito. Como do lado da esquela. Atenção. Isto não foi uma gameplay. No mesmo. No mesmo. No mesmo lobby. São lobbies diferentes. São. Duas gameplays totalmente diferentes. Apenas no mesmo modo. E as duas com. Com boas skills para o malta ver. Já temos vinte e sete quilos do cubito. Vamos voltar ao nascale. Breves momentos. Duas agassos. Duas agassos. Aqui o cubito. Poderia ter procurado. O animalzinho de estimação. Para dar full play. Poderia voltar a placar. Se alguém estiver de flanqueando aqui. Ou o Max. Só. Como podem ver. Ambos. Como podem ver. Ambos têm a XM4. A arma estava qualquer coisa. Ainda está. Ainda está. Ainda é usável. Ótimo tracking do cubito. Muito bom. Também. PC e ratita clad. Ok. Faltam 10 para a forte. Faltam 10 para a forte do cubito. O cubito joga muito bem. Não tem uma movimentação. Não tem uma movimentação. Tão fluida. Quanto a do nascale. Como podem ver. Em termos de mira é muito boa. Também. Lá está. As coisas acontecem com tempo. Com treino. Com prática. E um jogador casual. Como o cubito. Fazer já 30 kg. Já é muito bom. Quanto mais continuar a subir. Se nós pudermos ver este vídeo. Voltamos ao nascale então. Com a streak do Godzilla. Já é segundo a que ele mete. O sinal. Ele está na linha. Naquela linha vermelha. É sinal que. Lhe. Usaram também esse streak. Ele tem que sair dali. Ou então vai down. Ótimo posicionamento de mira. Ele quando mira para lá. Está logo. Acerta logo um boneco. Não vale a pena. Tem um conhecimento do mapa. A perceção do mapa. Para a posição da mira. É muito importante. E é uma das diferenças. Dos jogadores profissionais. Para os casuais. Amadores. É que. Pá. Falta para mim. Que sou um. NAB. Neste. Neste jogo. Eu olho para o mapa. Vejo um jogador lá. E tenho que andar a procura dele. Mesmo sabendo que ele está ali no mapa. Enquanto eles. Eles pingam no mapa. E ele mete a mira automaticamente. Em cima dele. Marques à tua esquerda. Aqui acho que se vai conseguir zafar. Apanha a placa azul. Dá-lhe full plate. Tenho balas. Um dos problemas desta operação. Era mesmo o que se passava agora com o Nascale. Era as balas. Porque se perdia. E muitas balas. Por causa do. Disparar nos animaizinhos. Estimação. Para tentar ganhar o loadout. Para tentar ganhar o loadout. Espetacular. Eles. É a diferença entre nós amadores. Quanto aos profissionais. Principalmente o movimento. Posicionamento de mira. Em que. Quando a mira cai. Quando eles fazem o ADS. O full ADS. Já está no. No sítio. Onde está o jogador. É. Estonteante a diferença. Que se vê nesse sentido. Também são. Dias. E dias. E meses. E anos. A fios. A jogar este jogo. Amanhã à noite. Já vamos com 26. Do nasquilo. Ficámos nas 30 e poucas. Do cubito. Vamos voltar ao cubito. Também daqui a pouco. Vamos agora ver um bocadinho. Outra vez aqui. Do nasquilo. Aqui. Viram. Uma pedrada na cabeça. Do mal. Penso eu. Ya. Do teammate do nasquilo. Vou com uma pedrada na cabeça. É para aprender. Para aprender. Estava a querer roubar as kills. Ao nasquilo. É para aprender. Como podem ver. Maltinha. Ah e tal. Só os jogadores de comando. É que jogam bem. Não moços. Não moços. Vão ver aqui. Dois jogadores. Um profissional. E um amador. Que jogam de rato e teclado. E estão. A acertar tiros. Nunca mais acaba. Não vale a pena. Meterem pensamentos. Que é só um comando. Que é bom. Porque não. A partir do momento. Que masterizam. O rato e o teclado. Vocês conseguem ser. Iguais. Ou tão bons. Ou melhores. Que um jogador de. Um jogador de comando. Voltamos ao cubito. 36 kg. Aqui é um dos sítios. Onde a pedra safou. Porque não. Caiu no prédio. E não atingiu. Lá dentro. Mas poucos sítios aconteciam. Isso. E quase todo o lado. Quando havia um streak. Para a malta ia down. Vamos embora cubito. 37. Vamos para a forte. Cubito. Bora lá. Aqui vai pescar. Vai cortar rotações. Como podem ver aqui. Oi. Acho que vais morrer. Não. Se fosse. Se fosse. Vocês puderam ver ali. Aqui a diferença. Tivemos a ver no cubito. É que ele aqui. Em close range. Falhou alguns tiros. E que. Podia ter sido prejudicial. Enquanto. Se fosse um jogador. Com mais tempo de treino. Esta. Gunfight. Close range. Tem sido ganha em frações. É só uma equipa. Mas atenção. São dois ótimos. Grandes jogadores. E já está a ser. Já leva outro streak. Consegue colocar um. Não. Não consegue. Perfeito fugir. Ok. Boa. Esse gajo do barco. Do lado direito. 39 kills. Falta uma para a forte. E do cubito. E falta quantos cubitos? Bota um só? Como podem ver. Ambos os jogadores. Têm. Têm. O mesmo parque. Que é o combat scout em caldeira. O combat scout em caldeira. Olha. Acabou. Não. 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 Vamos ver se ele vai voltar. Vamos ver se ele vai voltar. Tem-se. Opa. A partida vai voltar. Passamos então para o nasquelo. Enquanto eles arranjam o dinheiro para o cubito. Combat scout a ser usado por ambos os jogadores. Não. Não. Não dá para ver em caldeira sem combat scout. Só com 80 fove é que tu consegues ver em caldeira. E mesmo assim depois não tens a visão lateral. Mas pronto. Já vamos com 31. Aqui podemos ver. A diferença de há pouco. O jogador apareceu close range. E consegue meter a mira dele. E fazer o tracking close range. O que é uma das coisas. Uma das. Das dificuldades mais presentes no rato. É o tracking close range. Mas aqui a ser. Perfeitamente masterizada pelo. Pelo nasquelo. Se também. Se não tivesse. Também não era pro. Não é. Não estava na legend farm. Da coaching. Do Warzone. Vocês estão aí a ver. Se quiserem. Epá. Aí tal. Vou pagar. Para aprender a jogar um jogo. Epá. Não. Tu vais pagar. Para aprender a fazer uma coisa. Se calhar depois. Não te vai dar tanta raiva. A jogar. Pá. Fazes uma ou dois coachings. Com um dos. Com um dos pro players da Legion. Aprendes as. As técnicas. E eles dão truques e dicas. Para conseguir sair às vezes situações de aperto. Tu não vais escalar sozinho. E isso é um dos pontos fundamentais. Sim, há muita gente que pensa que é só para ir jogar. Não, tipo, aprende-se sempre qualquer coisa. Fazes uma ou duas sessões e depois mete-se em prático o que eles te ensinaram. Chega, eu próprio já fiz algumas e uso aquilo no sentido de ouvir truques e dicas que eles têm. Nós não vamos chegar lá sozinhos. Há jogadores que não precisam disso, mas... Uma ajuda faz com que tu evoluas mais rapidamente. E é sempre bom tu começares a jogar um jogo e começas a te divertir mais porque já sabes fazer certas coisas que não sabias e a tua possibilidade de aumentar a chance de vitória é maior. Do que andares literalmente sempre escondido atrás de uma caixa ou de uma janela. É um jogo. A gente vai renascer a seguirem. Aqui outra vez levar uma pedrada. Vamos ver se escapa. Atenção, os animais nunca desapareciam. Para mim foi uma das coisas mais interessantes deste modo. Foi mesmo a questão do... Nós estávamos numa gunfight e virámos-nos para trás e ficámos full-plated e voltar outra vez ao ativo. Espetacular. Espetacular. Atenção na esquela antes do nerf das snipers que existiu. Era um dos melhores jogadores de sniper aí do panorama português. Ele adorava a sua suíça. Mas com o nerf das snipers acho que muitos jogadores ótimos de sniper perderam um bocadinho a vontade e o entusiasmo de andar com uma sniper na mão que só mata a x metros. Isso é tudo solos agora. Vamos ver. Vamos ver 39kg na esquela e 39kg é onde ficámos no cubito. Vamos ver aqui. Será que temos vitórias em ambos os jogos? Será que temos fortes em ambos os jogos? Vamos ver. Está quase. Está quase. Está quase. Aqui uma coisa que ele faz muito é faz aim training naqueles programas da Hovac DevOps ou como é que se chama aquilo. Treina muito com o DW no Schippen também e esses treinos notam-se na mira. Mas pronto, lá está. Tem tempo para o fazer enquanto um jogador casual que cá tem um trabalho que não permite perder esse tempo. para praticar um jogo não está também a ganhar nada com isso ao fim ao cabo mas ótima performance do Cubito aqui a bater-se com o Neskello de forma de igual para igual e faz a forte, o Neskello faz a forte consegue comprar o ultimate aqui o Neskello perdeu a gunfight perdeu a gunfight aqui o Neskello já não tinha placas e aqui temos hipótese ainda de vitória ai esse danado jogas muito vamos ver o Cubito agora, ver se faz a forte ou não bora lá Cubito, os teus teammates andaram a procurar dinheiro para te salvar a forte bora bora Cubito está feito, forte do Cubito pronto forte do Cubito, forte do Neskello o que um jogador profissional pode fazer, um casual também faz atenção só que a diferença é que o profissional faz todos os dias quase o casual faz uma vez por ano, está feito vitória do Cubito no jogo a equipa do Neskello não consegue não consegue dar a vitória mas fazem um jogo espetacular um jogo espetacular, ambos os jogadores top bom espero que tenham gostado desta gameplay um bocadinho diferente foi um throwback da Operação Monarch fica então aqui os avisos subscrevam no canal dê um like vou deixar os links de ambos os jogadores na descrição portanto maltinha beijinhos e abraços para a semana a mais vamos aparecer com mais coisas novas para vocês e beijinhos olha tchau tchau